Olá, boa noite, hoje dia 20 de agosto, quinta-feira, 18 horas e 2 minutos, e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, nós vamos pedindo licença, esta licença amiga, licença para que juntos possamos fazer o estudo do evangelho no lar. Esta aqui é a terceira obra do nosso querido e amado Allan Kardec e que nos traz a explicação de vários porquês que ficaram ocultos na mensagem que o Cristo nos trouxe. E além daqueles trechos de difícil compreensão, outros tantos passagens do Cristo em cujas entrelinhas as criaturas não acompanharam, não entenderam aquilo que o Cristo estava trazendo. E aí o evangelho segundo o espiritismo vem com esse objetivo de traduzir o amor, ou melhor, traduzir Jesus e sua doutrina para todos nós. E conosco esta noite o nosso querido amigo e irmão Edson. Boa noite, Edson. Boa noite, André. Prazer estar aqui com você para mais um evangelho no lar, meu amigo. É isso aí. Esse programa maravilhoso aí que leva a luz para as casas, né? Exatamente. É um programa, aliás, toda a programação da TV e da rádio, da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, né? Ela tem essa missão, né? De levar esta palavra que consola, o conhecimento que liberta, né? É justamente este norte para que nós saibamos para onde é que nós devemos ir, para onde é que melhor nós seremos felizes, né? Porque, Edson, a gente pode ir para onde a gente quiser, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? É só basta escolher qual é o melhor lugar para ir, né? É isso aí. E eu acho legal a gente estar, através desse evangelho, né? Estudando justamente o evangelho segundo o espiritismo, porque é uma oportunidade que a gente tem de ter um olhar diferenciado sobre o Cristo, né? É impressionante como ele se amplia, né? Quando a gente começa a aplicar a doutrina espírita sobre as coisas que o Cristo falou, né? É interessante demais. Você sabe que uma ocasião eu estava conversando com um amigo evangélico, né? E nós estávamos falando, sempre batemos papos muito bons e muito ricos, tanto para mim quanto para ele. Eu aprendi muito com ele, ele aprendeu alguma coisa comigo também, né? E aí nós estávamos um dia falando sobre os milagres, né? E aí eu explicando ali uma parte dos milagres do Cristo, trazendo uma explicação mais próxima da biologia, da medicina, da química, né? Ou seja, do conhecimento, não do miraculoso, né? E aí um dia ele chegou e falou, mas desse jeito vocês acabam com a maravilha do Cristo, né? E eu disse, mas meu irmão, isso é justamente ao contrário, né? Ao invés dele simplesmente impor as mãos e das mãos sair mágica, das mãos do Cristo, ou melhor, da mente do Cristo, saia amor, saia cura, saia medicina, saia química, saia biologia, saia não, sai, né? Porque esse mestre está conosco aí, é o administrador da terra, ele é que faz com que as coisas aqui caminhem minimamente bem e cada vez caminhando para o melhor. Bom, mas nós já enrolamos muito nessa abertura de programa aqui, vamos logo pra o que interessa, que é a nossa conexão com a espiritualidade amiga e quem vai fazer por nós essa conexão no wi-fi do Cristo, é o nosso querido amigo Edson e nós o acompanharemos mentalmente. Então vamos lá, eu convido a todos pra que, todos que estão nos ouvindo, pra que cerrem os olhos, procurem se posicionar da melhor forma possível, né? Relaxar o nosso corpo físico e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, agradecer pela oportunidade que temos de mesmo distantes, estar conectados através da tecnologia, como bem fala o André, através do wi-fi do amor, envolvidos por essa energia maravilhosa de Jesus, por sua luz, vamos juntos nos preparar pra fazer essa discussão amorosa do Evangelho, que vai trazer pra nós novos entendimentos, vai trazer conforto e vai nos ajudar na nossa caminhada terrena. Que a nossa noite seja a melhor possível através desse Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, você já sabe, esse programa é um programa feito para você e nada melhor do que fazê-lo com você. Então, você, por favor, participe desse programa, escreva aqui pra gente, mande a sua pergunta, a sua consideração sobre o tema, alguma dúvida que você tenha, ou nos auxilia aqui, às vezes nós, eu e o Edson aqui, vamos acabar não enxergando, não nos dando conta de algo nas entrelinhas do Evangelho, porque o Evangelho é uma obra muito dinâmica, né, Edson? É uma obra muito profunda até. É interessante que ele consegue o Evangelho, Jesus conseguiu, a meu ver, um negócio extraordinário, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem a simplicidade que atende a todos, né? Também na medida que você vai crescendo na escala intelectual da compreensão da lei divina, nós começamos a ver muita profundidade nele também, né? É isso, e conforme você vai, é como você está falando, conforme você vai evoluindo, né? Você vai modificando o seu pensar, inclusive, né? Parece que você relê alguma parábola, por exemplo, alguma mensagem que ele deixou e a coisa fica mais ampla, né? Você consegue enxergar coisas que nem esse, né? Muitas moradas aqui na casa do pai, que nós estamos estudando, que coisa impressionante, né? Quando a gente tem esse olhar um pouco mais assentado numa base de conhecimento, conhecimento, né? Interessante. É uma ocasião, não me lembro que país que eu estava, mas era do outro lado do oceano, né? E estava conversando com uma pessoa daquele país, e se não me engano, era um muçulmano, é um muçulmano, foi na Turquia, e aí nós conversávamos, eu falava um pouco, e falamos sobre religião, coisa e tal, e aí eu comecei a falar um pouco pra ele sobre o espiritismo, e um determinado momento ele falou, reencarnação? Vida em outros planetas? No cristianismo? Falei, é, é, pra você ver. Então. Pra você ver como a nossa doutrina realmente é uma doutrina muito à frente do seu tempo, e ao mesmo tempo muito atual, né? Sempre atual de acordo com a nossa capacidade de compreensão, né? E ao mesmo tempo, é quando a nossa capacidade de compreensão se eleva, em absoluto ela deixa de ser uma obra desinteressante, né? Ela não vai se tornar uma obra desinteressante, ela continua sendo uma obra muito interessante. E o interessante de tudo isso é que não quebra nenhuma lei, né? Conforme o próprio Jesus veio afirmar, né? Lei nenhuma é quebrada, pelo contrário, ela é cumprida, né? É, exatamente, de forma racional. Meus irmãos, minhas irmãs, então, olha, pra você participar é só você ligar no 2457-5011, é o DDD11, vou repetir, 11 o DDD2457-5011, e a Margarete tá lá disposta, disponível e de coração aberto pra sua participação receber e passar aqui pra gente. 112457-5011. Você também pode participar através do WhatsApp, 11996433827. Pode enviar mensagem de áudio, de texto, 11996433827. E também você pode participar através do facebook.com.br tvmundomaior, assim como já fez bastante gente boa, que daqui a pouco a gente vai falar alguns desses nomes queridos e mensagens de irmãos e irmãs, né? facebook.com.br tvmundomaior. Então, vamos logo dando início à leitura. Hoje, você que chegou agora, aliás, mesmo que você não tivesse chegado agora, porque a gente ainda não falou, agora que a gente vai falar, um gostinho do que viria, né? Então, nós estamos no capítulo 3, vamos estudar hoje aqui os itens 15 e 16, né? Provavelmente chegamos até o 17 também, mas vamos ver de acordo com o tempo. No item 15, nós vamos terminar algo que todos nós somos pós-doutores, que é provas de expiação. Esse mundo, a gente sabe tudo, né? Sobre esse mundo. De cor e salteado, né, Edson? É isso aí. Se tem coisa que a gente faz, é isso, né? É isso aí. E mundos regeneradores, é o que nós vamos falar agora nos itens 16 e 17, são mundos que a gente conhece um pouquinho, um pouquinho, tem algumas semelhanças e tanto com os nossos e para alguns nós estamos chegando muito rapidamente nesse mundo, para outros um pouco mais devagar, mas na verdade nós estamos chegando no tempo certo, no tempo de Deus, né? Tem o tempo de Deus e tem o tempo dos homens, né? O tempo dos homens é completamente diferente do tempo de Deus. Mas, mas é isso aí. Vamos lá. Começar item 15, né? Que trata de provas e expiações. Capítulo 3º, como Edson nos adiantou, há muitas moradas na casa do meu pai. Vamos lá no item 15. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Essa é uma mensagem de Santo Agostinho, de Paris, de 1862. Eu tenho um pouco de dúvida quanto à tradução. Eu não sei exatamente se as palavras escolhidas foram as melhores possíveis. Eu, por exemplo, tenho um pouquinho de dificuldade de entender esse fim aqui. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso dos espíritos. Talvez a palavra, a gente precisa ir na língua francesa, aliás, a gente precisa ir na obra original, né? Para saber o que foi que o espírito trouxe ali, né? Porque eu entendo muito mais a proposta espírita como não uma proposta de castigo, mas sim uma proposta de educação. Eu acho que o castigo ali pode ser substituído por situação, pela própria situação que se encontre, redunde em proveito do progresso do espírito. Ou seja, que situação que a gente está vivenciando, segundo o que ele falou antes aqui? Convivência com espíritos, né? Não tão evoluídos, quer dizer, diferentes, às vezes inferiores, em relação àquilo que você anseia. Porque aqui a gente está misturado, né, André? Com mais variados tipos de espíritos, né? E também com as próprias situações que a natureza nos propicia, né? Aquele que fala ali, né? Inclemência. Eu também não entendo como inclemência é a palavra correta, não, porque é da natureza. Também, é verdade, porque Deus é clemente, está no livro dos espíritos, né? Então, eu entendo que a natureza, ela está num processo de próprio desenvolvimento também. A gente percebe que o planeta vem se desenvolvendo, né? Então, isso faz parte de um processo de crescimento dos espíritos que habitam o planeta e o próprio planeta vem progredindo. Então, acontece, por exemplo, acontece o cataclisma. O que é um cataclisma? Não é uma inclemência, é uma realidade que está ocorrendo em função de deslocamentos das placas tetônicas lá, da situação toda que a gente vem venciando, né? Porque o planeta está em franco desenvolvimento, né? Assim, o planeta. Então, nós que estamos habitando esse planeta aqui, inclusive, vamos pegar um gancho com o que está acontecendo agora. A natureza trouxe pra nós aí um vírus que criou uma situação de pandemia, né? E que nós estamos vivenciando uma situação nova pra todos, inclusive, eu acho que... Não sei se a gente já passou... Você já esteve lá na época da gripe espanhola, André? Você lembra disso ou não? Olha, Edson, eu não me lembro da gripe espanhola, mas olha, eu tenho certeza absoluta que a gente já pintou e bordou por isso aqui, já fizemos praticamente tudo, não é, Edson? Então, mas vivenciar uma situação como essa, que teoricamente pegou todo mundo de surpresa, né? E ficam questionando Deus, inclusive, ficam achando que Deus é injusto, onde já se viu, na verdade faz parte de um processo de desenvolvimento do ser humano. Imagine o que virá em termos de experiências, né? De vacinas, de descobertas científicas, nos estudos todos que estão sendo feitos, né? É mais uma questão do progresso que virá. Sim, sim. Provoca um pouco de dor, né? Provoca, mas você não se mexe se não tiver dor, você concorda? Eu se concordo. E você sabe que eu tive essa experiência, graças a Deus, sou muito grato a ela, é física mesmo, né? Você certamente já ouviu falar de crianças que têm a dor do crescimento. É uma dor terrível, terrível. Eu tive isso. Acordava de madrugada aos gritos de dor, né? E eu me lembro, assim, a primeira vez que o médico falou, na madrugada, meus pais me levaram até o pronto-socorro ali, o médico falou, não, é a dor do crescimento. Então, a gente já aprende, né? Já logo cedo, que crescer dói, né? Porque... E essa dor, né? Não é no sentido de, pô, que legal, vamos sofrer então, né? Ai, tomara que dor. Não, não é nesse sentido. É no sentido de nos trazer uma constatação, né? De que o tempo inteiro nós teremos dificuldades a vencer. O tempo inteiro, né? Não é porque Jesus chegou numa escala crística que ele não tenha conhecimento a adquirir, por exemplo. Aliás, ele mesmo diz, quando ele fala, isso que eu faço, vós fareis, ainda fareis coisas maiores do que estas que eu faço, nesse instante, ele fala sobre, ainda há uma escala de ascensão acima dele, né? E isso demanda uma espécie de sofrimento, uma espécie de dor, porque você tem que sair da sua zona de conforto e tem que ir atrás daquilo, né? Então, sabe o que eu me lembro, Edson, muito interessante acerca dessa temática da dor e do sofrimento? Exatamente o estudo no primário, né? Por quê? Porque a gente aprendia, demorava para aprender multiplicação, né? Mas se aprendia, vinha divisão. Aí depois se aprendia divisão, aí vinha porcentual, depois vem equação, depois vem equação do segundo grau, aí depois os números somem e as letras resolvem ser número e cada vez o negócio começa a ficar mais difícil. A vida é assim, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que interpretar, inclusive, o que está acontecendo agora como um processo, né? Em que a gente tem que tirar os melhores aprendizados. A gente não pode simplesmente se entregar. A gente tem que entender que, aliás, compreendendo, né, que a vida, entre aspas, ela é frágil, porque você não está no controle, você não tem controle sobre tudo, não é verdade? Porque a gente só se... Tem pessoas que só se ficam felizes se elas tiverem controle sobre tudo. Elas acham que a felicidade está ali. E aí, qualquer intempérie, qualquer probleminha que acontece, qualquer situação que fuja do controle, a pessoa entra em desespero. Então, na verdade, nós não temos controle sobre tudo. E a prova está aí, né? Tem coisas que não dependem da gente. Tá certo? Ou a gente aprende, né, a conviver com isso de forma equilibrada, ou então vai entrar em desespero, como a gente tem visto aí algumas pessoas, né? Infelizmente, se deixando levar pelo lado desesperador da situação, porque não aprenderam, né? Que não dá para ter controle sobre tudo. É isso. Sim, sim. E ele traz isso aqui, né? O Agostinho, ele traz isso aqui. Olha, que é o mundo onde nós teremos que lidar, não só com os nossos problemas, mas quando ele fala em clemência da natureza, né? Essa é a agressividade, vai melhor dizendo. É, vamos chamar de interpéries, né? Se mostra agressiva, né? Então, interpéries da natureza, né? Se a gente for analisar essa questão aí, por exemplo, do coronavírus, teoricamente é uma inclemência, né? Porque não tem inclemência no aspecto que você não tem como fugir. Você vai tentar se afastar, usar máscara e tudo e tal, mas quantas pessoas estão pegando, mesmo isoladas, quer dizer, então... É mais ou menos nesse sentido, né? É interessante, né, Edson? Nós somos senhores do nosso destino. Nós somos os protagonistas da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito claro de que nós não temos estas rédeas na mão o tempo inteiro. Eu não sei se você soube, no último domingo o asteroide passou raspando na Terra. 2.100 quilômetros da Terra. Por isso que eu senti uma ventania. Eu senti uma ventania. Pois é, foi isso. Foi isso. Passou a 2.100 quilômetros da Terra. A NASA, inclusive, não tinha detectado que esse asteroide estava tão próximo da Terra. 2.100 quilômetros. A gente pensa, meu Deus, a distância é daqui na Bahia. Mas, para um asteroide, é pouco. Embora a NASA depois soltou um comunicado dizendo que, muito provavelmente, mesmo que ele entrasse na órbita da Terra, ele sofreria uma explosão na reentrada. Mas, de qualquer forma, por que essas coisas são importantes? Para a gente ter confiança de que existe um universo absolutamente perfeito, com leis perfeitas, e que é estas leis que sabem exatamente aquilo que é melhor para nós. Se for melhor para nós que um asteroide atinja em cheio o planeta Terra, e a gente parta dessa para melhor, isso vai se dar tranquilamente. Vamos todos morrer em paz. E melhor que isso, Edson. Nenhum de nós vai ficar sem planeta, porque não existe no universo o movimento do sem planeta, o MSP. Gostei, Edson. Vão arrumar um cantinho para a gente. Olha que maravilha. Olha que notícia boa. Gostei disso aí, movimento do sem planeta. A gente podia criar isso aí, André. O que você acha? Você sabe que isso aí foi um papo. Isso aí foi um amigo espiritual que me disse há uns bons anos atrás, quando teve aquele negócio do ano 2000. O bug do milênio, o bug do milênio, que não ia passar do ano 2000. Eu era bem mais infante, bem mais ignorante nas questões espirituais. E aí, eu conversando com amigo espiritual, eu falei, mas e se por acaso acontecer? Você fica em paz, meu filho? Porque no reino de Deus não existe o movimento do sem planeta. Um cantinho para você, vão arrumar. Interessante, né? Em Oscar, em Oscar, no nosso amado planeta Terra, que ao mesmo tempo pode algumas vezes nos parecer inclemente em sua natureza, né, Edson? Por exemplo, quando nós vemos um espetáculo de um vulcão, de um maremoto, de um terremoto, nós sabemos como... Você citou muito bem, a própria pandemia, né, nos parece, pode nos parecer numa primeira análise, uma inclemência, né? Mas não é uma inclemência na palavra de que Deus não foi clemente e que o planeta não é clemente conosco. É uma necessidade. O planeta também é um organismo, né, Edson? De uma certa forma. É um organismo vivo, né? Oi? É um organismo vivo, na verdade. É um organismo vivo. Então, ele sofre as mesmas... Se a lei causal existe aqui para nós, existe para os animais, existe. Para a vegetação, existe para o planeta, né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, desequilibrando a natureza, nós sofreremos com o aquecimento global. Aliás, sofreremos não. Já estamos sofrendo. A natureza sofre, os animais sofrem, o planeta sofre. Quando você desmata uma encosta, por exemplo, que nem acontece todo mês de janeiro, a gente sabe que tem encostas que desbarrancam em função da chuva. E pessoas, infelizmente, morrem. Por quê? Porque elas moram nas encostas, que foram desmatadas. Aí nós podemos atribuir isso a uma inclemência do planeta ou a imprudência do ser humano? Sim, sim, sim. Então, você sabe que você tocou num assunto muito interessante. Essa questão, por exemplo, aí da tradução, eu acho que tem muito a ver com as próprias crenças de quem traduziu. Da forma como ele enxerga Deus, né? Se ele enxerga um Deus a que você tem que temer, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, ele vai traduzir desta forma algumas palavras. Mas se ele já tem um olhar desse Deus amoroso que o Cristo veio apresentar para a gente, a interpretação passa a ser outra, você concorda? Como nós mesmos estamos fazendo aqui, né? Sim, sim. Não, e também nós precisamos nos lembrar que além da tradução, há o médium, né? Nós não sabemos. O Kardec, ele teve a grandeza, a inteligência de não revelar os médiums que trabalharam com ele. Muitas vezes falam, ah, são as irmãs de Afê. Não, foi muito mais gente, né? O que nos demonstra é que a quantidade de médiums que trabalharam, os documentos que estão chegando e que estão vindo à lume agora sobre a vida e a obra de Kardec, é que a quantidade enorme, ele teve uma quantidade enorme de médiums trabalhando, né? Médiums muito competentes naquilo que se destinavam a fazer, mas não eram perfeitos, né? Então, o próprio médium, ele pode compreender ali uma mensagem que chega a partir da sua visão de mundo. Aliás, é por isso que Deus é descrito no Velho Testamento como o Senhor dos Exércitos. Porque os médicos não podiam, os médiums, melhor dizendo, não podiam conceber amor. O amor não havia estado entre nós ainda. Então, assim, o que eles viam eram aqueles Abraão, que quase matou o filho, que tinha duas esposas, Moisés, que pintou e bordou também. Então, era Davi, Elias, cortou não sei quantas cabeças. Então, assim, essa visão de amor só chegou recentemente, né, Edson? Na verdade, era uma interpretação. Como eles falam, eram intérpretes, né? Porque o médium é um intérprete, na verdade. Ele tinha que adequar aquilo que ele estava recebendo à realidade. Imagine eles falando de amor numa época de guerra. Não sei, ninguém mais ia dar ouvidos para eles, né? Então, eles precisavam adequar também à realidade do povo da época, né? Mais ou menos isso. E era um tempo bem mais duro do que esse nosso tempo aqui, né? Com certeza. A França passaria, passou por aquela época, por muitas experiências duras, né? A Guerra Franco-Prussiana foi uma delas. Se bem que é um pouco depois disso, mas não só a Guerra Franco-Prussiana, o próprio Napoleão, enfim. Houve muito acontecimento ali, né? De belicosidade. Então, era mais difícil a compreensão desse amor. Coisa que hoje, né, Edson, fica um pouco mais fácil para a gente, né? Eu tenho 50 anos de idade. E eu me lembro, há 40 anos atrás, né? Quando eu estava lá no ensino fundamental, eu não me lembro de ouvir as palavras ecologia, meio ambiente, desarmamento. Não, o que eu escutava era a Guerra Fria, né? Era a Guerra das Malvinas. Era o que a gente escutava, era isso. Bomba nuclear. Quer dizer, a nossa compreensão de amor até hoje já é uma compreensão muito mais avantajada, por assim dizer, do que no século XIX, né? É isso mesmo. E aí, eu queria só, para a gente pegar esse último parágrafo aqui, ó. E assim que Deus, em sua bondade, ó, Deus, em sua bondade, faz que o próprio... A própria circunstância, né? Redunde em proveito do progresso do Espírito. Eu tirei aqui o castigo por circunstância. A própria circunstância vai trazer o proveito para o desenvolvimento do Espírito. Que é para isso que nós estamos aqui, né, André? Se a gente se isola das coisas, a gente não vai aprender nada. Se a gente não vivenciar as experiências, também não vamos aprender nada, tá certo? Sim. E também tem castigo e castigo, né, Edson? Porque tem um castigo, por exemplo, você como pai, eu como pai, eu sou na época que os psicólogos... Aliás, como filho, eu sou da época que os psicólogos eram o chinelo, o cinto, a chinela, a cinta, o cabo de vaso. Na verdade, era o que estava por ali. Aquele ali era o psicólogo. E o mais importante deles, a fivela do cinto. Ah, a fivela do cinto. E era quando a gente tinha um merecimento grande, aí vinha a fivela do cinto. A fivela, a fivela, porque era a graduação do castigo, né? A graduação. Chinela tirada era um... Um pecadinho. Foi por repente. Chinela tirada foi por repente. Agora, a fivela do cinto é que... É porque você pisa. É porque você pisa na bola feia. Mas voltando a falar do castigo, esse é um castigo. O outro castigo que a gente, nós como pais e como educadores utilizamos, o filho, por exemplo, vai começar a mexer nesse bicho muito, você tira dele e fala, olha, filho, eu vou tirar de você dois dias, que é para você poder dar valor. É um castigo também, né? Então, tudo depende de como é que nós enxergamos esse castigo. Vamos aqui agradecer alguns irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né? Queridos e queridas. O pessoal lá da Fazenda Taperão já mandou o seu abraço. João Bosco e a Calde Lene, o Igor de Juiz de Fora, o Daniel Alves de Marília, o Ademilton de Rubim, lá de Glaura de Vacaria, no Rio Grande do Sul, está dizendo assim, ao invés de castigo, prova ou expiação, né? Essa é a nomenclatura, né? É como nós chamamos o planeta, né? Provas, aqui é um lugar de provas e de expiação, né? É isso mesmo. E de Itapetininga, ou melhor, Itapetininga, na Bahia, o nosso querido José Antônio, que diz assim, boa noite, meus queridos irmãos, talvez porque comparamos as dores às punições e aos castigos e como enfermidades que nos traz aprendizado. Um grande abraço. É isso mesmo, né? Enfermidades sempre nos trazem aprendizado e punições e castigos, se bem, se aplicados com a misericórdia divina, aí a coisa é educativa, né? Então, a gente... É até importante a gente pensar nisso pra gente saber que tem castigos e castigos, né? De Grajaú, em São Paulo, o nosso querido Newton. Olá, boa noite a todos. Bom tema de reflexão sobre a dor. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Excelente noite a todos. Excelente noite a você. Meu querido Newton de Grajaú, no estado de São Paulo. Excelente noite a todo mundo que está nos acompanhando nessa noite fria aqui. Não sei onde é que você está, não. Graças a Deus, esse programa chega a várias partes do Brasil, inclusive do mundo, mas aqui está frio, aqui em São Paulo. E nós estamos aqui com o Evangelho aquecendo os nossos corações e isso é graças à Fundação Espírita André Luiz. Essa fundação que teve, aceitou esse trabalho de iluminar várias consciências através da razão da fé que é encontrada na doutrina dos Espíritos. E aí nós convidamos você, querido irmão, querida irmã, caso possa, caso queira, caso acredite que a doutrina dos Espíritos precisa ser levada a cada vez mais corações terrenos, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Aqui a gente não tem patrocinadores. Os nossos patrocinadores são os nossos irmãos e irmãs que fazem ali uma contribuição mensal ou uma contribuição espontânea. 11-24-58-3214 é o telefone do Clube. Você liga no Clube, você vai ser extremamente bem atendido, vai ser atendido com um carinho enorme e vão explicar para você como é que você pode, se você pode auxiliar a Fundação Espírita André Luiz no seu trabalho de levar a mensagem adiante. Você também pode se associar ou colher informações sobre através do WhatsApp 11-972-610272. Pode ser mensagem de áudio, de texto, manda lá o seu WhatsApp para o 11-972-610272. Também em todos os nossos sites você pode fazer a sua associação, a sua colaboração ou acessando o FEAL, que é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org. E como sempre falamos aqui, o bolso está curto, não dá para ajudar mensalmente, nem espontaneamente, aí você vibra por nós para que a gente não faça pelo menos nenhuma grande besteira com esse trabalho que o Cristo nos confiou e aí já está valendo. Mas sigamos aqui com o nosso estudo da noite, vamos ler agora aqui, agora a gente entra nos mundos regeneradores, vamos ler aqui o item 16. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor a expiação e aprovação. Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Mundo de transição. É um mundo que a gente não está nem muito lá, nem muito cá, né? É um mundo meio PSDB, Edson? É, pode ser. Agora, nós somos apartidários, antes de qualquer coisa. É, mas é que você... Nós somos de direita, nem de esquerda, nós somos de centro espírita. Pode falar, Edson. É que você falou do PSDB, porque, teoricamente, eles estão sempre em cima do muro, não é isso? Nem lá e nem cá, não é isso? Bom, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, ele fala aqui que há os piores, que até, quer dizer, mundos primitivos, né? Nós estamos numa fase aí de provas e expiação, migrando para um de regeneração. Então, nós estamos num processo de tradesia. Eu até imagino que provas e expiações foi mais lá no início dessa era, de uma era de transformação, e que agora a gente está nessa transição, né? A gente está passando por uma transição para chegar no mundo de regeneração. Eu entendo dessa forma, né? Nós estamos na transição para o mundo de transição, né? Se a gente ler esse texto dessa forma, o texto está nos dizendo isso, porque o mundo de regeneração é um mundo de transição. E faz muito sentido, porque os espíritos, eles colocam... A gradação é de cinco, né? Então, você tem mundo primitivo, você tem provas e expiações, aí você tem mundo regenerador, está no meio. E aí sim, mundos felizes e mundos celestes. Então, realmente, nós estamos entrando no meio do caminho, né? Lembrando que o caminho não tem fim. ou seja, esse meio cada vez vai chegando um pouquinho mais adiante, né? É, é isso aí. E tem pessoas que acham que a gente não está evoluindo, mas se a gente parar para pensar e fizer uma análise mais profunda da situação que nós estamos vivenciando... Você mesmo que falou aí da época que se apresentava um deus guerreiro, porque a gente vivia em guerra, né? Era guerra, 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 não é isso? Era o tempo todo guerra. E com uma quantidade de habitantes no planeta que era bem pequena. Hoje, nós estamos com, talvez, aí, sei lá, seis, sete, oito, dez vezes mais habitantes, né? Se não for mais. E pouco se ouve falar em guerra, você concorda? Então, para falar assim, bom, nós não evoluímos nada, claro, eu tenho para mim que nós evoluímos muito. Muito demais. Principalmente em dois mil anos, porque se a gente pega o tempo que a gente está falando aí, nós estamos falando em dois mil anos, não é isso? Sim. Do advento do Cristo, né? Para cá. O quanto nós crescemos e evoluímos como seres, né? E o século XIX, né? Ou melhor, o século XX, né? A primeira metade, ou melhor, a segunda metade do século XX, a coisa andou muito rápida, né? Realmente, nós percebemos que a espiritualidade nos permitiu acelerar, né? Porque vários acontecimentos se deram, uma boa parte desses acontecimentos preocupados com a sociedade como um todo, por exemplo, um deles, né? São as empresas socialmente responsáveis, né? Antigamente, a missão da empresa era ganhar dinheiro, ponto final. e para ganhar dinheiro ela acabava com a mata, ela poluiu o rio, acabou. Hoje em dia, já não mais. Uma empresa que polui o rio, ou ela vai molhar muita mão de fiscal, mas mesmo assim, em algum momento, ela vai ter problema, né? Hoje, as empresas precisam ser, elas precisam ter um selo, né? Elas precisam ter um selo associado às suas logomarcas de responsabilidade social, né? As grandes empresas, pelo menos, não é à toa que os grandes conglomerados têm departamentos e até diretorias voltadas ao social, né, Edson? Isso já é uma grande prova de evolução. E hoje, inclusive, tem empresas, tem lá o compliance que se fala, né? Que eles chamam de compliance, que tem que seguir. Você hoje, para, inclusive, participar de concorrências, você tem que apresentar determinados laudos, determinadas coisas, né? Determinados programas que você tenha de voltados para a sociedade. Mas eu acho que o maior progresso pode ser visto quando se fundou a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Quer dizer, ali, pode falar o que quiser da ONU, mas o objetivo maior da ONU é justamente essa união das nações e os programas, né? Que são feitos para as nações, em todas as nações, visando o planeta, né? Visando o bem-estar com o mundo homem no planeta. Eu acho que isso aí já é um grande sinal de progresso, né? Sem dúvida alguma, né? Nós somos envolvidos com esses sinais de progresso o tempo inteiro. Só não vê quem não quer ou quem está muito doente no pessimismo, né? Porque não precisa se esforçar muito para ver que o mundo está melhorando e melhorando bastante. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há aos que sucumbem e Deus que não as quer aniquiladas lhes permite irem para esses mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinado. Esse trecho é muito importante, né, Edson? Porque a gente sempre teve aquela informação dos capelinos, né? Que foram expulsos porque o planeta, aquele sistema estava sendo progredo. Estava passando por uma progressão para um mundo de regeneração. Aqueles que não acompanharam vieram para cá. Mas a espiritualidade também nos diz que espíritos que estão de regeneração para felizes às vezes precisam retornar para esses mundos transitórios em função de alguma matéria que ainda não tirou pelo menos uma nota 7, né, Edson? Ou então para ensinar. Ou então para ensinar. É, eu enxergo dessa forma também. Você como missionário vem para ensinar. Você quer coisa mais bonita que isso? você, sabe, você aproveitar toda a tua experiência, né, todas as suas vivências, vamos assim dizer, nessas várias encarnações e se colocar à disposição para ir lá e ajudar a instruir. Quer dizer, teoricamente isso não é um castigo, isso na verdade é uma missão. É algo que você vai abraçar com amor, né, com uma dedicação não só para o seu próprio desenvolvimento, mas também para ajudar no desenvolvimento dos outros que ficaram, né? que é coisa mais linda que isso? Ou seja, ou seja, é sempre caridade, né? É sempre misericórdia de Deus. Porque por mais que a criatura ela se veja impelida a estar em um mundo diferente daquele onde ela já está, já tem um certo hábito, já tem uma certa desenvoltura e conhecimento, por mais, mesmo que ela não acompanhe esse mundo e tenha que retrogradar, entre aspas, a margem desse, entre aspas, também castigo há uma grande oportunidade de serviço para a humanidade. Então, as duas coisas sempre estão ligadas, o aprendizado, que às vezes é um pouco amargo, e a troca de experiências. É por isso que cada vez mais é claro, né, Edson, que a gente precisa parar com esse negócio de querer que todo mundo seja igual. Isso. Não vai ser todo mundo socialista, não vai ser todo mundo capitalista, todo mundo não vai ser heterossexual, por mais que você queira que o mundo inteiro seja heterossexual, não vai ser como você quer. Então, é muito bom que a gente goste dos diferentes, porque eles têm muito a nos ensinar e nós a ensinar para eles também. É isso, porque o grande aprendizado se dá nessa convivência, né, André? Porque você, teoricamente, quando você desencarna, você se posiciona no plano espiritual de acordo com o teu nível de evolução, com a tua vibração, então você vai conviver com seus semelhantes, entre aspas ali, né? Você convivendo com os semelhantes, que tipo de aprendizados você pode ter? Os mesmos, sempre, né? Então, você precisa experienciar coisas diferentes, para isso você vem para o encarnado conviver com diferentes. E é aqui que você tem essa oportunidade. Quando eu falei dessa questão de se colocar em missão, é porque o que vai acontecer no processo de regeneração, que a gente entende, né? Vão estar habitando o planeta regenerado, espíritos que estejam coadunados com ele, ou seja, que estejam na mesma faixa de sintonia, de vibração, desta nova posição do planeta. Aqueles que não estão nessa condição, vão permanecer ou irão para um mundo semelhante à Terra, no momento dessa transição. só que aí alguns espíritos que estão nesse mundo de regeneração, eles podem solicitar e podem pedir para vir em missão para ajudar no processo de regeneração, de transformação daquele mundo, daqueles espíritos que ficaram nesse mundo um pouco mais... Vamos usar o termo atrasado, vai? Sei lá, ou estacionado? E lembrando, como já estudamos nos trechos anteriores, que este atrasado ou estacionado é sempre muito relativo, né? Porque se você olha para uma população de um planeta primitivo e esse planeta primitivo olha para uma população de um planeta de provas e expiações, vai falar, nossa, como eles são evoluídos. Agora, de mundo feliz, eles olham para um planeta de provas e expiações, Jesus amado, Como são primitivos. Como eles são atrasados, né? É isso aí. Vamos agradecendo aqui Iraide Tanimura, que do Japão diz que lá está com 30 graus. Olha, está fresquinho, hein? Ela diz aqui que é sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Muito obrigado, Iraide e Deus. Deus lhe abençoe e proteja. Deus te abençoe e proteja sempre, minha irmã. Adélia Freitas, dizendo que adora o bom humor do programa. Que bom. Aparecida Borges de Lima, Maria Ester, Naveira, essas são algumas das pessoas que nos mandaram um abraço aqui. Infelizmente, isso pelo Facebook. Não vai dar para a gente ver outros tantos comentários que aqui se deram porque o nosso tempo já estourou, né? Então, nós vamos fazendo aquele convite para que você, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos. Perceba a presença amorosa que o Cristo manda para cada um de nós. Um irmão espiritual, trabalhador da paz e do amor, que nesse instante nos visita e nos traz presentes, vários presentes. presentes capazes de nos melhorar como pessoas, presente do conhecimento. O presente fluídico, capaz de invadir o nosso organismo e promover curas. Afinal de contas, o Divino Médico está presente conosco, mas principalmente presentes de fé. Fé em dias melhores, fé na nossa evolução, fé na nossa capacidade de sempre levantar, não importa a queda experimentada. E este irmão querido que vem ter conosco, este irmão espiritual, enviado pelo Cristo, cuida também do espaço que nós estamos, nos auxilia para que juntos possamos vibrar, vibrar, vibrar abundância e prosperidade com o Cristo para o nosso ambiente de trabalho, vibrar paz, concórdia e empatia para o nosso ambiente residencial, que possamos vibrar intensa luz aos corações daqueles que nos cercam, os nossos companheiros de trabalho, os nossos irmãos que ombreiam conosco a jornada no seio de nossa família, que todos possam ser abraçados, acolhidos, envolvidos. e agora aquele grande convite para que cada um de nós possamos vibrar intenso amor para um irmão, para uma irmã que nesse instante nós sabemos que necessita. Que a paz do Cristo possa envolver esta criatura, serenando-lhe os ânimos, permitindo então que este nosso irmão, que essa nossa irmã perceba as oportunidades de aprendizado e as boas colheitas que sempre se dão em nossas vidas, mesmo quando pensamos que o fruto é só amargo. Jesus divino Mestre, como fazemos todas as noites, nós te pedimos Senhor pelos nossos irmãos e irmãs que atuam na área da saúde. Estes bons combatentes do bom combate estão ali na linha de frente cuidando de seus irmãos que nesse momento passam por um problema de saúde e muitos pela própria Covid. Que a paz e a luz abençoem esses nossos irmãos da área da saúde e que o divino médico seja sempre em sintonia com esses irmãos e irmãs. e assim profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus graças a Jesus e muito obrigado meu amigo Edson Figueiredo uma boa noite para você meu irmão. Obrigado André tudo de bom para você foi um prazer estar aqui com você mais uma vez viu? Agradeço. Prazer todo nosso nós que agradecemos e agradecemos a você que esteve conosco aqui nesses perto de 50 minutos um grande beijo no seu coração nós retornamos amanhã com o Plantão do Evangelho no Lar e olha a sua noite vai ser sensacional. Beijo! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar